Quando você A minha vida transformou Minha alma triste Que vagava tão sozinha Hoje caminho Conduzindo mais de amor Apareceu Como quem nada queria Naquele dia Possuiu meu coração A minha vida Transformou de água Em vinho Este carinho Me tirou da solidão Amor Desse amor Eu ganhei demais Quando Em minha vida Você apareceu Não vou chorar jamais Porque Agora Tenho alguém Com tanto amor E diz-me querer bem E me faz feliz E compreende Os dias meus Quando você Entrou em minha vida Nada Nada é tristeza O meu mundo Transformou Minha alma triste Que vagava tão sozinha Hoje caminho Conduzindo mais amor Apareceu Apareceu Como quem nada queria Naquele dia Possuiu Meu coração A minha vida A minha vida Transformou de água Em vinho Este carinho Me tirou da solidão Amor Amor Este amor Eu ganhei demais Quando Quando Em minha vida Você apareceu Não vou chorar jamais Porque Agora Tenho alguém Com tanto amor E diz-me querer bem E me faz feliz E compreende Os dias meus E... 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 Amém.